Gente, o que é isso? Eu não estou gostando dessa moda de ring light não, hein? Por ser um fantasma, eu não posso usar meu óculos, não enxergo nada. Oi, gente linda, tudo bem por aí? Você tem um monte de pulseira de argolas e não sabe o que fazer com elas? Presta atenção nessa dica. Mas antes, inscreva-se no canal e clica no sininho para você receber todo sábado uma novidade. Não sai daí não, que eu volto já já. Aqui está a direção do nariz. Nós vamos pegar uma faixa de cabelo desde lá de cima. Vamos pegar uma das argolas, passar esse cabelo aqui dentro. A segunda argola você vai posicionar por baixo da mecha e por cima da primeira argola. Com o cabo do pente, você vai trazer toda essa mecha por dentro deste espaço onde estão as duas argolas. A primeira argola já ficou encaixada lá em cima. Vamos embutir dos dois lados, trazendo a mecha de lá da frente, para esta aqui de trás. E do outro lado aqui também, ajuntando todas nesta mecha. E agora, de novo, vamos passar a mecha todinha por cima, por dentro da segunda argola. Vamos trazer a terceira argola por baixo da mecha e por cima da argola anterior, formando assim, ó, um vão comum. Tá vendo, ó? Esta parte aqui é comum. Então, com o cabo do pente, eu vou colocar toda esta mecha dentro deste vão comum. Já ficou a segunda argolinha encaixada lá em cima. Mais uma vez, eu vou embutir dos dois lados nessa mecha central. Embutir as mechas dos dois lados e agora eu vou passar por dentro da argola. Prendi mais uma aqui, vou pegar a próxima argolinha de novo, por baixo da mecha e por cima da argola anterior. E levar todo este cabelo para dentro desta área comum entre as duas argolas, ó. Mais uma vez. De novo, eu embuti mechas dos dois lados. Vou levar por dentro da argola, da última argola que tá aqui. Faça isso até a altura que você quiser. Aqui, acabou. Acabaram-se as mechas que eu estou embutindo. Então, eu só vou continuar fazendo normal, ó. Acabou aqui, eu vou puxar toda a mecha principal pra frente. A próxima argola, eu vou entrar por baixo da mecha e acima da argola anterior. Da mesma forma, eu vou trazer essa mecha por dentro daquele vão comum entre as duas. De novo, trago a mecha principal pra frente, trago a mecha toda aqui por dentro da argola. E eu vou fazendo isso até a altura que eu quero, até terminar tudo. A última argola, eu vou fazer isso até a altura que eu quero, até a altura que eu quero. A última argola, gente, pra prender, não tem como, não dá pra passar elástico, nada. Então, eu peguei um grampinho que tem um enfeite pra ficar bonitinho. E passei assim na horizontal. E vai ficar assim a nossa trança de hoje. Linda, né? Quero mandar um beijo muito especial pro André Anastácio. Ele é de Jaguariúna, em São Paulo. E ele mandou foto aí dos dois penteados que ele fez. E também pra Carolina Kalic. Ela é de Tomiwa, Angola. Desculpe se eu falei errado, mas também mandou as fotos do penteado dela aqui. Gente, olha como o canal tá chegando longe. Um beijo pra todo mundo de Angola. E pra você que quer mandar a sua foto, nós temos o Tranças e Penteados Grupo lá no Facebook. Peço que me siga em todas as redes sociais. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. E um beijo pra ti. Muito obrigada por assistir. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri